Eu sou muito bom lá, os caras são muito bons em parkour, sabe? Os caras são muito bons em parkour, sabe? Não sou, errei de primeira e tô sem nada. Mano, é muito bom! Não, 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 não fiz nada Não, 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 não fiz nada, tudo errado isso Não, foi nesse Deixa eu escrever Jump Será que dá Jump Não, não entendi Tem que dar um pulão, mas eu não sei dar um pulão Nossa, muito longe isso Nossa, muito longe Ah, tive uma ideia Será que tem esse doar? Não tem nenhum VR aqui Não, mas esse jogo é de VR Mas não tem nenhum VR Não, para, né? Não, brincadeira Brincadeira Não, não, não Não, não tem VR nisso Mas sempre tem VR nisso Isso daqui é VR Não Tô com muita mentira Ah, esse menino aqui O que esse menino queria fazer? Aí, ó Não Como Como eu vou fazer isso? Como? 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 Me fala, me fala Primeiro me fala Me fala Romenную Prna Romen altri Tempo Prna Quando Tê Música 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 Mano, tô tentando passar esse pacote que é difícil É difícil mesmo, mãe Nossa, bem longe aquele bloco Aquele bloco é muito longe Muito difícil esse bagulho Muito difícil esse pacote Tá difícil É um parkour, é um jogo de VR Mas só que tem uns parkours aqui pra completar O que será que a gente ganha quando completar? Não sei Hum? Pra agarrar por quem? Pra que tem que agarrar? Não precisa Nossa Quase cai, mãe Quase Parceira, aquela face difícil Ah, não Mais difícil ainda Mais difícil ainda, mãe Agora é só um bloco longe Ah Falei Agora eu vou ir nesse Resolver um problema Aí, ó Só isso daqui, ó Ah, não Tem um VR aqui Mano Que que é isso? Tem um VR aqui Nossa, que legal Pika Nossa, tem um VR ali Não Não, deixa a gente Deixa Tem que deixar a gente ir E aí Deixa a mãozinha aí Aqui pra nós Deixa Não O cara me derrubou O velho me derrubou Não O que que fez comigo? Agora não estou mais lá Ah, mano Deixa a gente ir VR 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 Não, VR, não me empurra, vai Não me empurra, VR VR, eu tô falando sério Não me empurra, VR 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 Porque ele empurra pra ir pra lá Nossa Muito difícil Muito difícil VR tá lá Aí fingiu O VR tá lá, né? Aí vai Aí, tô aqui Aí O VR tá lá com a mãozinha Ah, não Tirou Vai, dá a mãozinha aí VR VR Dá a mãozinha, VR E VR VR tá ajudando a nós completar o parkour Difícil aqui O parkour é difícil É muito difícil É muito difícil Me espera, VR VR Me dá uma ajudinha aí, VR Oh, VR 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 Oh, VR 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 Alô? Mano, o cara saiu do jogo? Não, tá aqui VR, dá a mãozinha VR, dá a mãozinha Agora já passou VR VR E Tênis Alô? 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 Ajude Nossa, mas o VR já subiu Nossa, o VR nem esperou a gente Já sei Já sei Já sei Traz uma coisa pra lá Traz, traz, traz Traz, dá pra empurrar isso? Empurra 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 isso Não, isso não dá Tem que ser uma outra coisa Tá, é isso não dá Existe Gente 해 Matil Mano Hoje foi Investi Toc 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 Vamos lá. Vamos lá. Bora. Cadê um objeto? Cadê? Cadê? Objeto! Objeto! Essa peça de lego aqui dá? Nossa, tem um monte de peça de lego aqui. Ah não, mas o VR precisa empurrar. Não dá. Vou empurrar aqui. Pior que o VR... Ah não! O VR lá! Olha! VR, volta aqui! Não! Vai! Vai! Ah, o VR já tá lá! Ah, o VR tá brincando agora. Olha isso! Vamos surpreendente. Já ficou aqui dentro. Vamos lá. Tchau, tchau. Ah, mano, quase, para eu pular na mão dele, ok, me dá sua mãozinha aí, vai, me dá, me dá sua mãozinha, falo, falo, quase, Tchau, tchau. 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 Tchau.